Olá, as queridas, meus queridos, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Tal como eu disse no vídeo anterior, em que falei sobre dois produtinhos estrela no combate ao acne. Se não viste o vídeo anterior, deixei o link em baixo para ios ver. Hoje venho partilhar convosco a minha rotina de pele, a rotina de manhã e de noite, os produtos que eu uso, porque a rotina é tão importante quanto os produtos, digamos que individualmente. Às vezes o produto pode ser muito bom, mas se não tivermos uma rotina adequada, de nada adiante. E garanto que eu demorei um bocadinho até encontrar a rotina certa e venho aqui partilhar contigo ela. Se quiseres então saber como é a minha rotina da pele de manhã e à noite no combate ao acne e à oleosidade, continue aí a assistir. Eu começo por lavar o rosto e agora vou utilizar o meu gelzinho de limpeza da Yud Lab. Eu gosto muito, é um gel para pele mistas oleosas. E ele como não contém parabéns nem outros componentes agressivos, ele é muito bom, mesmo para pele mais sensível. Eu uso com ele a minha esponjinha Conjac. Eu um dia desse, no blog, vou fazer uma review sobre esta esponja, que ela é muito boa. Ela é muito macia, ela não agrida a pele. Super recomendo mesmo. E eu passo em todo o rosto, insistindo um pouco naquelas áreas em que eu tenho tendência a ter mais poros obstruídos e borbulhas. O tónico é um passo muito importante, não deixem de utilizar. Eu agora estou a utilizar este da Beauty Cycle, que infelizmente já não há, mas utilizem um que seja adequado a pele mista oleosa. Ele faz toda a diferença na vossa rotina, acreditem mesmo. Os olhos, também não podemos descurar dos nossos olhos. Eu estou a utilizar o iCube Vitamina E da The Body Shop. Aplico com o seu aplicador diretamente nos olhos. E em seguida, com o dedo anelar, espalho suavemente. Cuidado, a zona dos olhos é muito sensível. Agora um dos produtinhos estrela deste combate ao acne, que eu vos falei no vídeo anterior. Eu estou a utilizar o Benzac, mas vocês podem comprar também o Peroxibendazine, que são a mesma coisa. Ambos têm o mesmo composto, que é o perióxido de benzoílo. Eu aplico mais naquelas zonas onde eu sei que me aparecem borbulhas. Por isso, a testa, acabo sempre por não aplicar lá, porque não tenho necessidade. E por fim, algo muito importante, protetor solar fator 50. Eu estou a utilizar o da Yudelab para pele mista ou oleosa. Ele, como contém Vitamina E na sua composição, ácido hialurónico e outros componentes para ajudar a hidratar a pele, eu estou neste momento a utilizá-lo, porque ele ajuda a combater um pouco aquela secura desidratação e a sensação de repuxar a pele que me deixam os produtos do acne. Eu começo por limpar o rosto com o desmaquilhante em óleo de camomila da The Body Shop. Eu faço sempre este passo. Quer eu tenha usado maquilhagem, quer eu não tenha, dou uma bombada, digamos assim, para as mãos, esfrego para aquecer bem o produto, porque assim ele vai penetrar melhor na pele. Quando eu utilizo maquilhagem, a única diferença é que eu costumo fazer este processo, às vezes, duas vezes, consoante a maquilhagem e acabo também por insistir um pouco mais à volta dos olhos. Acabo por aplicar um pouco mais à volta dos olhos e esfregar mais. Não se preocupem, ele é adequado a usarem nos olhos. Em seguida, com um paninho microfibras, eu comprei nos chineses por 90 e tal cêntimos. Ele é muito suave, muito suave mesmo. Limpo todo o rosto até garantir que removi todas as impurezas, no caso de não ter utilizado maquilhagem. No caso de utilizar maquilhagem, vou repetindo o processo até garantir que estou com a pele mesmo limpa. Agora aplico o tónico. Como eu tinha dito anteriormente, é muito importante o tónico. Ele vai ajudar a limpar a pele mais profundamente, ajuda a fechar poros, ajuda também a eliminar células mortas e a controlar a oleosidade. Por isso, principalmente quem tem pele mista oleosa, se bem que toda a gente deve usar um tónico adequado ao seu tipo de pele. De novo, os olhos. Não podemos descurar da pele à volta dos olhos. E utilizo à noite o meu Realash, que é um sérum para fortalecer as pestanas. Eu falei dele aqui já no canal. Ele é fantástico. Deixei o link em baixo para vocês verem o vídeo review sobre ele. Agora, vou utilizar o Diferin, que é o tal que é composto por Adapaleno, que eu vos falei também no vídeo anterior do Acne. Vai lá ver o vídeo anterior, se não o viste. Este eu aplico em todo o rosto, mas aplico um bocadinho mais de quantidade naquelas zonas que têm mais borbulhas e marcas. Por fim, após o Diferin já ter sido absorvido pela pele, aplico de novo o Benzac e apenas naquelas zonas em que eu tenho mais borbulhas, ou que já sei que me vão aparecer mais borbulhas, porque há zonas que nós sabemos, temos mais tendência, não é? E fica assim finalizada a minha rotina da noite. Semanalmente, utilizo uma vez por semana a máscara Himalaya Charcoal da Body Shop. Ela ajuda a limpar os pós em profundidade e a iluminar impurezas da pele. E duas vezes por semana utilizo a Le Masquerie Pulp da Novexpert, que é uma máscara hidratante. Utilizo uma das vezes a seguir à máscara da Body Shop e outra das vezes sozinha. Espero então que tenhas gostado do meu vídeo. Eu era para ter gravado na casa de banho isto aqui, é o meu quarto da maquilhagem, onde eu gravo os vídeos. E então não é o sítio onde eu costumo fazer isto realmente, mas aqui a luz é muito melhor do que na casa de banho. E tudo se resolve, não é? E eu não queria estar a colocar aqui um vídeo com pouca qualidade, porque acho que é muito chato para vocês. Para estarem a ver uma coisa que está com uma imagem má. Por isso é que eu estou a gravar aqui, mas não é normalmente aqui que eu faço a minha rotina. Eu espero então que tenhas gostado. Se és novo aqui, não te esqueças de subscrever. Deixa-me o teu comentário aí em baixo, partilha comigo a tua rotina da pele. Já sabes, chegue-me nas redes sociais, Facebook, Snapchat, essas coisinhas todas, que eu gosto muito de vos ver por lá. Muito obrigada por assistires. Segunda e quinta-feira há sempre um vídeo novo ao final do dia. Beijo na arma e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri